Boa tarde galera, eu estou em barrigo do Rarigatíque da Pipoca Um fã da Madonna de Estarele no Rio de Janeiro sábado Só fã demais da Madonna Eu estou em casamento e o jumento aceitou A lãzinha foi no Egito, eu fui pra cá me dei um gripe e disse Ei, vai devagar amor Não vai com força, ainda sou moça e não quero sentir dor Me trate como uma menina, vaselina, por favor Parecia Rambo, com sua bazuca na minha nuca Eu disse vai, a Wilson vai Espega a mala na minha cara Vai pra frente, vai pra trás Pra Madonna eu dei um gripe